Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal, beleza? Outro live pra mais um vídeo Se inscrevam no canal que não é inscrito Bora pra mais um vídeo galera Rapaziada, eu tô indo lá no shopping Olha a merda O cara não dá nem seta pra entrar na rua Tô indo lá no shopping rapaziada Tô com o meu parceiro PQ aqui O parceirinho da 500X Vamos que vamos galera Rapaziada, ele vendeu a moto Vendeu Vendeu Vendeu, comprou uma outra Eu não vou falar qual que é ainda É surpresa Quando ela chegar eu vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem Eu particularmente Gostei pra caramba né Espero que vocês gostem Assim que chegar eu vou fazer um vídeo pra vocês aí Vou passar o feedback dela Vai ser um vídeo top galera Agora a gente tá indo lá no shopping Precisa comprar um presente Um filho de um amigo Caramba que aqui Você é melhor que um outro amigo meu Ah porque você fica fixo na garupa Você prende aqui, tá ligado Dá pra fazer a curva de boa Não, mas quando você prende assim Fica melhor pra entrar na corrida aí 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 e esse vídeo ela vai ser bem curtinho né mano só até aqui perto de casa de moto rapidinho eu vou mostrar pra vocês lá dentro que a gente só vai entrar comprar o negócio e já falo já tem uma aula então tem que ser rápido E aí e aí e aí E aí E aí E aí Será que tá cheio, parça? Beleza, boa tarde A garupa tem que aguardar Será que você vai conseguir colocar aqui não, mano? Tá de carreta, caramba Beleza, mano? Valeu, obrigado Galera, a gente vai entrar aqui no shopping Já já eu volto, beleza? Tamo junto Falei pra vocês que seria rápido Pra casa agora Tomar aquele banho Comer alguma coisa aqui Daqui a pouco tem aula Ui, ui, ui Não Sussurro Sério, rapaziada Tô só o pão, mano Tô cansado demais, velho Tchau, rapaziada É esfriado Eu acho que vai chover Eu não vou trampar amanhã Espero que chova bem Teve um dia Eu acho que foi segunda-feira Foi segunda Eu fui trampar na hora que eu acordei Mano, tava caindo uma chuva Eu falei, o que? É de carro Isso é doido Aí eu falei, só falta não ter estacionamento Não ter vaga lá no estacionamento da empresa Aí como é na segunda-feira Tava mais suave Aí eu falei, cara Cara, se chegar a semana inteira eu vou ter que ir de carro Não quero tomar chuva não É Pois é, rapaziada, já tô chegando em casa Cortinho, shopping E ele queria vir a pé ainda Eu falei, vou nada, mano A pé, cê é doido? A pé não dá pra ir não, mano A pé não dá pra ir A pé não dá para ir Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, beleza, mano? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Seguem nas redes sociais que eu vou deixar no canto da tela. Enquanto a moto dele chegar, eu vou mostrar pra vocês, hein, galera? Beleza? Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo, hein? Valeu, eu fui!